Fala família linda já começa o vídeo com aquele super like e inscreva-se caso não seja inscrito. Então vamos ao vídeo. Netflix testa assinaturas mais econômicas apenas para dispositivos móveis. A Netflix está planejando ter planos de assinaturas mais econômicos. No entanto, de acordo com novas informações, isso só se aplica a planos móveis básicos. De acordo com o jornal The Star of Malaysia, será neste país da região asiática que a empresa testará a nova modalidade. Neste momento, apenas dispositivos móveis da Malásia terão assinaturas por apenas 17 ringgits, ou cerca de 4 dólares, por mês. O plano permite que os usuários assistam ao serviço de streaming em seu dispositivo móvel, seja ele um smartphone ou tablet. Vídeo de alta definição não está incluído no plano. Após essa assinatura, os malaios teriam a seguinte opção, um plano de custos em 33 ringgits, cerca de 8 dólares, e permite que aos usuários visualizarem o conteúdo em um laptop ou TV, mas também transmite apenas em definição padrão. O conteúdo em HD está incluído no plano padrão a um preço de 42 ringgits, aproximadamente 10 dólares, por mês. Esta seria uma estratégia para competir com os novos concorrentes. Bom esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu. Fui. Fui.